A polícia já sabe que o carro foi deixado ali por volta de uma e meia da madrugada de segunda-feira, mas ainda não sabe por quem. Seria o filho do casal de 12 anos o motorista? A polícia trabalha com essa possibilidade, já que o bilhete encontrado dentro da casa indica que a criança pode ter ido à escola. Mas caso seja ele o autor dos disparos, conseguiria matar a família e só se matar depois que voltou das aulas? O deputado e major da PM duvida dessa hipótese. Nós temos dois cenários em que dificilmente uma pessoa só conseguiria fazer esses disparos sem que provocasse qualquer tipo de movimentação ou instinto de defesa das pessoas. Já o comandante-geral da PM não descarta essa possibilidade. O menino, ele era canhoto, o disparo foi feito realmente do lado esquerdo da cabeça dele. Segundo o perito que apurou e segundo o perito que... Os peritos que aqui estiveram têm indícios de um suicídio. A arma estava debaixo do corpo dele, o que é característico também quando se pratica um suicídio. Parentes ouvidos pela polícia disseram que o menino não apresentava problemas de comportamento, mas não disseram se ele sabia dirigir. O sargento, que tinha 16 anos de corporação e a cabo que trabalhava na PM havia 19 anos, não tinha um histórico de problemas e foram descritos como excelentes policiais. Para a gente é bastante triste, porque são dois policiais e principalmente uma família que sofreu uma coisa muito séria, que é perder a família inteira. O que aconteceu nesta casa entre a noite de domingo e a tarde desta segunda-feira ainda é um mistério, que os investigadores trabalham para revelar. No carro encontrado perto da escola da criança, o adesivo ilustra a felicidade de uma família que agora não existe mais. O sargento da rota Luiz Marcelo Pesseguini e a mulher Andréia Regina Bovo tiveram um único filho, Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, de 13 anos. Um menino reservado, sem muitos amigos na rua, segundo os vizinhos, apegado com o pai. Pai e filho eram apegados. A sogra do sargento, Benedita de Oliveira Bovo, de 67 anos, era uma idosa querida no bairro, prestativa e que gostava de ajudar as pessoas. Estava com uma irmã em casa no dia do ataque e também foi morta. Toda essa área de esquina pertence à dona Benedita, mãe da policial militar, as duas mortas nesse ataque. A gente vê que é uma área bem extensa. Embaixo existem três salas que a dona Benedita alugava. Em cima moravam a policial militar, o marido dela, sargento da rota, junto com o filho. A entrada principal da casa é logo ali na frente. A gente vai chegar até lá. Toda essa área aqui que a gente vê, a dona Benedita herdou do marido, que era bombeiro militar aqui em São Paulo. Ele também foi assassinado há cerca de 10 anos aqui na região da Brasilândia. Aqui está o portão principal da casa, que dá acesso à residência da dona Benedita, bem aqui em frente. Por aqui também o sargento da rota e a mulher e o filho tinham acesso à casa deles, que fica logo ali na frente. Aqui no detalhe a gente vai mostrar, olha só, esse auto de lacração colocado pela Polícia Civil, pelo DHPP, que investiga esse assassinato. A casa está interditada, porque uma nova perícia será feita. Até que os peritos apareçam aqui, ninguém pode entrar no local. Uma informação curiosa, a gente observou, foi isso aqui, olha. No portão da casa do policial, raspado no portão a palavra abuso. E logo embaixo, 157, que é o artigo que indica roubo, assalto à mão armada. A família tinha vários policiais militares. Além do marido da idosa, o irmão da PM é tenente em Rio Claro, no interior do estado. E os irmãos do policial da rota também são militares. Uma profissional exemplar, ela muito dedicada ao serviço, tinha um problema crônico na coluna, mas mesmo assim isso não impedia ela de desempenhar todas as tarefas, como qualquer outro policial. Estava afastado do policiamento de rua já há algum tempo, mas internamente, no serviço administrativo, não tinha nenhuma mácula. Era só... até os problemas pessoais que ela tinha com o filho, nem isso atrapalhava a moral dela. Andréia Bovo estava na polícia militar há quase 17 anos, o marido há 20. Em 2010, ela foi promovida a cabo, trabalhou na ronda escolar, até ser afastada para fazer cirurgia na coluna. Ela e o sargento da rota se casaram há 15 anos, se conheceram na polícia militar. A maior preocupação do casal de policiais era com a saúde do filho, que fazia tratamento de uma doença degenerativa. Os medicamentos dele eram importados dos Estados Unidos. Marcelo estava no oitavo ano do ensino fundamental de uma escola particular na zona norte da cidade, onde ele esteve na manhã desta segunda-feira, no horário em que a família já estava morta. Marcelo era um menino especial para a família. Logo que nasceu, os médicos disseram que ele tinha a fibrose cística, uma doença que ataca o pulmão. Por isso, viveria somente até os 4 anos de idade. Sobreviveu até os 13. A saída dos corpos do IML Central de São Paulo foi marcada por muita emoção, até de quem não conhecia a família. Uma cena de provocar nó na garganta. Terceiro carro. Agora a gente está vendo o quarto, é o caixão menor. E o último caixão, o quinto. Comboio, lá na rua, cinco veículos saindo agora para o cemitério. Os parentes que foram até o Instituto Médico Legal para liberar os corpos preferiram não gravar entrevista. Choravam o tempo todo ao lembrar do fim da família tão amada por eles. Os vizinhos estão em choque. Não entendem por que alguém mataria a família que mora no bairro há mais de 30 anos. Foi um choque grande que pegou a gente desprevenido, né? Porque o vizinho era gente boa, né? Conhecia muito o tema. Conversamos com moradores de casas vizinhas. Todos têm a mesma opinião sobre a família. Família 10. Não tenho o que falar da família. Desespero na hora da despedida. O funeral das cinco pessoas da família comoveu parentes, amigos e toda uma instituição. A Polícia Militar de São Paulo. Os corpos do policial Luiz Marcelo Pesseguini, da PM Andréia Bovo, do filho Marcelinho e da mãe de Andréia foram levados para a cidade de Rio Claro, no interior do estado, onde foram sepultados. O corpo da tia e a avó foi enterrado na capital. Os corpos só foram descobertos no final da tarde dessa segunda-feira, quando o primo de Andréia foi até a casa procurar a mãe dele. Depois de arrombar o portão com a ajuda de um policial, encontrou as cinco pessoas da família mortas. Todas com um tiro na cabeça. A arma, que era usada pela mãe em serviço, uma pistola calibre .40, estava embaixo do corpo do menino. Um dos carros da família foi encontrado abandonado, a 60 metros da escola onde Marcelinho estudava. Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança aqui da rua indicam que foi o próprio menino quem veio dirigindo até aqui, frequentou as aulas e depois voltou para casa, que fica a cinco quilômetros, de carona com o pai de um colega. Com base nas evidências conseguidas até agora, a polícia acredita que foi mesmo o menino que matou a família e cometeu suicídio depois. Marcelo teria matado o pai, a mãe, a tia e a avó na noite de domingo ou já na madrugada de segunda-feira. À 1h15 da manhã de segunda, o carro da família é gravado estacionando próximo à escola de Marcelo. Às 6h23, Marcelinho desce do carro e segue em direção à escola. Por volta do meio-dia, pega carona com o pai de um colega. Volta para casa e se mata em seguida com a mesma arma usada nos quatro assassinatos. O Jornal da Record conseguiu as imagens que estão sendo analisadas pela polícia. Elas mostram o carro estacionado à 1h20 da manhã. Mais de cinco horas depois, às 6h23, Marcelo desce do carro, atravessa a rua e passa caminhando bem em frente à câmera em direção à escola. O delegado Itajiba Franco afirmou que o exame de pólvora feito nas mãos do menino deu negativo. Eu conversei hoje informalmente com o perito, deu negativo dele. Só que o comandante da polícia militar diz que um par de luvas que teria sido encontrado dentro do carro pode explicar o resultado. Tinha um par de luvas dentro do veículo que também tem que ser constatado se ele usou dessa luva para a prática dos crimes. Um amigo de Marcelinho prestou depoimento à polícia e o que ele disse é perturbador. Sempre me chamou para fugir de casa, pois tinha o sonho de ser matador de aluguel. Queria matar os pais, fugir de carro e ir morar em outro local. Os motivos que levaram um menino de 13 anos a cometer algo tão doentio ainda são um mistério que a polícia tem pouca esperança de descobrir. Considerado um bom aluno pelos professores desta escola particular na zona norte de São Paulo. Hoje as aulas foram suspensas. Numa rede social, a professora do adolescente fala da dor e do relacionamento com Marcelo horas antes dele morrer. Dei aula para ele hoje. Conversei, brinquei, dei risada. Lembranças carinhosas também dos amigos. Alegrava aquela classe com todas as suas brincadeiras. No perfil de Marcelo, a foto é de um personagem de videogame. Um dos protagonistas de uma seita de assassinos atrás de vingança no final da Idade Média. Marcelo passava horas no computador. Chegava da escola, ficava só dentro de casa. Não é aquela criança igual a da gente que fica na rua empinando pipa. Ele não era de ficar na rua. Um jogo considerado violento que não é recomendado para menores de 18 anos, mas que não seria motivo de alerta para os pais, diz esta psiquiatra. Hoje em dia é uma realidade dos adolescentes. Quase todos eles jogam videogame. E é uma preferência pelos jogos violentos. Então, o que a gente vê hoje em dia nas pesquisas é que jogar videogame violento não...